Olá, meu nome é Jameson Ferreira, sou facilitador aqui do canal Descomplicando Saúde Coletiva, uma comunidade que cresce a cada dia e que está no rumo de chegar aos 4 mil inscritos. Então, por isso, você é convidado a se inscrever aqui no canal. Fortaleça a comunidade, fortaleça as produções aqui do canal. Dessa forma, você vai ter sempre informações, sempre novidades sobre os vídeos que são lançados aqui. Para quê? Para melhorar os seus resultados na sua atenção primária, na sua saúde coletiva, na sua oferta de saúde para a sua população. Então, seja muito bem-vindo. Aqui são conteúdos embasados em literatura e legislação, com leitura críticas e exemplos. Por isso, fiquem até o final, vai ter muita coisa boa para vocês nesse vídeo. Então, se liga, a gente vai direto para a portaria que lançou o programa Cuida Mais Brasil. É uma portaria super recente, tá bom? Então, nada melhor do que mergulhar agora nesta portaria. Por isso, é importante que você leia... Eu vou aumentar o zoom aqui e vou diminuir a minha câmera. Vou ficar no cantinho para não dificultar esta leitura. Olha só. Vou ficar aqui no cantinho e vamos dar total enfoque para a portaria 937, de 5 de maio de 2022. Por que essa portaria é importante? Porque ela institui o programa Cuida Mais Brasil, ano 2022. Esse programa foi apresentado ainda no início de janeiro de 2021. No entanto, a sua instituição e o informe de repasse de recurso se deu agora no dia 5 de maio. Ou seja, esse vídeo está sendo gravado no dia 9 de maio de 2022, somente quatro dias após a data da portaria. Então, tudo é muito recente e a gente vai ter que discutir, pensar e refletir sobre o que se desenha para esse programa Cuida Mais Brasil 2022. A primeira coisa, ela é direcionada para aprimorar a saúde materno e infantil no âmbito da atenção primária. Então, é importante que a gente lide com essas palavras-chave. É claro que a gente vai lembrar da rede cegonha e a gente vai entender também que é uma estratégia do governo atual em mudar de nome. Assim como mudar de nome, muda-se a linha de investimentos e a condução das ações na linha materno e infantil. Agora, vamos compreender, discutir e refletir sobre esses impactos que estão aqui propostos nessa portaria. Vamos ler nada melhor do que isso. Tá bom? Então, vamos dar uma reflexão, uma subida aqui na tela. E diz que... Artigo 1º Instituir para o ano de 2022 o programa Cuida Mais Brasil para o aprimoramento de ações estratégicas assistenciais da atenção primária à saúde, APS, nas redes de atenção à saúde, com enfoque na saúde da mulher, na saúde materno e infantil. No primeiro parágrafo, no primeiro artigo, é claro que a gente tem que falar para o público que já conhece, para o público que não conhece. Bom, quando a gente fala aprimorar as ações da atenção primária, quais são as ações fornecidas pela atenção primária? É o leque de serviços que podem ser executados por profissionais que estão em equipes de atenção primária, como saúde da família, equipe de atenção primária, consultório na rua, NASF. Todas essas linhas podem promover ações para a saúde materno e infantil. Mas a gente vai tentar entender o que está proposto realmente nesta portaria. Então, parágrafo único. O programa terá como enfoque a saúde da mulher e a saúde materno e infantil. Então, esse binômio, saúde materno e infantil, a gente vai lembrar de ações de serviço de pré-natal, parto e puerpério. Tá bom? A gente começa a desenhar esse programa na nossa cabeça. De que forma isso vai acontecer de acordo com esta portaria? Por meio do financiamento federal de ações complementares às ações da saúde da família. Então, uma coisa. Se é uma ação complementar, tendemos a compreender que você não está financiando ou não está fortalecendo a saúde da família. Você vai lançar dinheiro em outra coisa que não é a atenção primária. Ou não é a ação realizada pela saúde da família. Porque a saúde da família faz atenção primária. É muito importante a gente começar a debater algumas palavrinhas utilizadas nessa portaria. E equipe de atenção primária, porque não só existe equipe de saúde da família. Tem EAP e saúde da família. Nesse arcabouço que está lá na PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, portaria 2436 de 2017. Aqui vamos continuar. Considerando a conformação regional da RAIS em cada unidade de federação. Aqui a gente já entende o seguinte. Vai cair dinheiro para o município investir ações e serviços que podem não ser da atenção primária, porque são ações complementares, e que essas ações têm a ver com a oferta de serviço da região de saúde. Então, vai implicar em possível pactuação, análise de oferta da região de saúde e possível autorização de CIR, Comissão Intergestora Regional, e até de CIB, Comissão Intergestora Bipartite. Quando a gente processa cada parágrafo, a gente começa a entender de que forma o Ministério da Saúde imagina que vai fortalecer ou aprimorar essa saúde materna e infantil mediante atenção primária. Tem algumas coisas já no meio do caminho. Vamos ao artigo 2º. Objetivos do programa Cuida Mais Brasil. Veja que até o momento não foi citada a Rede Cegonha, porque era o desenho anterior nascido lá em 2011, no governo anterior. Então, essa já é uma estratégia já conhecida por nós. Muda-se e também muda-se o nome, assim como aconteceu no Auxílio Brasil. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então, objetivo primeiro, apoiar a organização e a oferta do cuidado da mulher e saúde materna e infantil com vistas à redução da mortalidade materna e infantil. Mortalidade materna e infantil é um final, é um desaguador de muitos rios, como já disse uma professora Cristina Loyola. Então, para a gente entender mortalidade materna e infantil, a gente tem que olhar para a atenção primária, a rede, a oferta de serviços hospitalares, a comunicação entre eles e a qualidade dos serviços e também esse diálogo de referência e contrarreferência. Assim como os fatores econômicos, a qualidade do atendimento, a cultura. Se esse serviço é ofertado dentro da cidade, ou se passa por processo de regulação, são muitas coisas envolvidas nesse objetivo. Objetivo dois, aumentar a resolutividade da atenção primária em saúde. Bom, a atenção primária em saúde, em sua maioria, é ofertado por ações das equipes de saúde da família e a equipe de atenção, é a PES, a equipe de atenção primária, né? Por meio da qualificação dos processos de trabalho e contribui para a integralidade do cuidado de saúde da mulher. Quando a gente fala qualificação dos processos de trabalho, provavelmente é uma linha que pode vir a investir nos profissionais. Hum, será que vai ter oferta de capacitação, investimento em capacitação, ou apoio institucional, de acordo com a literatura de Gaston Wagner, né, que fala desse apoio, será que é isso? Vamos ao apoio ao objetivo três. Ampliar e complementar as equipes de atenção primária na condução e cuidado de condições clínicas prioritárias de atenção à saúde da criança e saúde da mulher em período preconcepcional, gestacional e puerperal e um intervalo intergestacional de acordo com as diretrizes do SUS. Quando a gente fala ampliar e complementar, já está dando uma dica que será que vou alterar a composição? Por quê? Se é apoiar e complementar, o serviço tem que estar na linha da atenção primária ou uma linha que a atenção primária se comunique. já estou com várias perguntas e que a gente vai continuar a dialogar nesse vídeo. Objetivo quatro. Proporcionar espaços de apoio técnico-pedagógico para profissionais da APS de forma integrada aos médicos ginecologistas, obstetas e pediatras, ampliando a capacidade de resposta. Olha só isso. Proporcionar espaços de apoio técnico-pedagógico para os profissionais da APS de forma integrada. Até aqui é fácil de entender. Aos médicos ginecologistas e obstetras. Médicos ginecologistas e obstetras não são profissionais da atenção primária em saúde. Para a composição da atenção primária, o que se espera é que o médico tenha a formação voltada à saúde da comunidade, à saúde da família, à saúde do todo. E não que profissionais especialistas venham a compor equipe de atenção primária principalmente como composição básica. Então, essa linguagem, ela tende a várias compreensões, principalmente com compreensões equivocadas. Tá bom? Então, o lugar da atenção primária é de olhar para o todo e não para a especialidade. Então, nessa escrita aqui, pode ser geradas críticas sim. O lugar da atenção primária é o lugar do profissional que olha para o todo. Para a saúde da comunidade, para a saúde coletiva e não somente para um público. A saúde na atenção primária ela tem que ser integral. e não especializada. A linguagem da saúde especializada ela para os casos que requeram a atuação, aí sim, complementar, porque é uma continuidade do processo de cuidado por especialistas. Parágrafo único. As orientações técnicas relacionadas à implementação do programa para a adequada organização dos serviços e aumento da resolutividade dos serviços de atenção primária serão disponibilizados pela Secretaria de Atenção Primária e Saúde no endereço eletrônico da APS, que é aps.saude.gov.br Bom, então a gente já sabe que vai ter publicações posteriores. Ok. Artigo 3º. Em 2022 o financiamento se dará por meio do incentivo financeiro em parcelas mensais. Então a gente já sabe que nós parcela única, parcelas mensais. Na modalidade fundo a fundo, ou seja, não vai ter repasse para o Estado. Fundo a fundo no bloco de manutenção e serviços públicos que dispõe no inciso 1º do artigo 3º da Portaria de Consolidação número 6 de 28 de setembro de 2017 para municípios habilitados nos termos dessa portaria. Ok. Quando ele fala bloco de manutenção a gente começa a entender a natureza desse processo de financiamento que é custeio. Tá bom? Aqui vem esse inciso com números muito grandes e aqui fala de montantes gerais. Tá bom? Então um montante total de R$ 169.696.976,51 para o financiamento do programa em 2022. Será dividido por região de saúde considerando o piso de repasse de R$ 108.684,32 e o teto de repasse de R$ 489.314,42 R$ 314,42 né? Então a gente vai verificar se isso é o piso e o teto de repasse para todos os municípios né? O limite mínimo e o limite máximo de acordo com o perfil do município. O montante estabelecido né? O montante estabelecido no inciso será transferido em sete parcelas no ano de 2022 aos municípios e distrito federal habilitados no termo do artigo 4 dessa portaria considerados limites definidos por região de saúde. Inciso terceiro a distribuição dos valores por região de saúde consonte com o anexo dessa portaria foi realizada nos seguintes critérios. O que é que foi analisado para a escolha do repasse a ser feito? Quanto a quantitativa populacional estimada pelo IBGE para o ano 2021 perfil geográfico do predominante conforme a tipologia rural e urbana do IBGE que é a mesma que norteia o prevê no Brasil proporção de médicos pediátricos e médicos gilecologistas obstetras cadastrados no Seneis Inciso quarto para a definição da proporção dos médicos pediátricos que tratam o inciso terceiro aplicou-se maior peso às regiões de saúde com a menor proporção de profissionais em relação ao público-alvo lembrando nenhum município é obrigado a ter médicos pediatras ginecologistas e obstetras porque existem diferentes composições de municípios ou seja os diferentes portes por isso os serviços eles são distribuídos na região de saúde onde é que apoia essa literatura essa fala que eu estou tendo no momento o decreto 7.508 barra 2011 que fala da composição das regiões de saúde que elas os municípios são agrupados mediante características de oferta serviço características geográficas e econômicas então nenhum município é obrigado a ter médico ginecologista e obstetra porque o trabalho da atenção primária quando ele é integral e muito bem feito assim como a regulação de cada município quando precisar de maternidade e não tem no município porque ele é de porte pequeno na sua região de saúde o processo é regulado ou seja um bom pré-natal quando de baixo risco de acordo com os protocolos de cuidado pode ser feito integralmente pelo enfermeiro pelo menos seis consultas de enfermagem então vejam que algumas redações aqui nessa portaria podem levar o nosso gestor ou gestora a entender que se poxa porque eu não contratei um médico ginecologista e obstetra para melhorar o serviço do meu município porque não era preciso porque a atenção primária dá conta porque nem todo município tem o mesmo perfil então não vamos pensar a bobagem por favor tá bom a gente tem que entender qual é o papel da atenção primária a gente tem que ler questionar e pensar vamos lá inciso 5 a execução do programa Cuida Mais Brasil nos exercícios posteriores a 2022 dependerá de novo o ato formativo do Ministério do Estado da Saúde que contará com os programas previstos para o artigo 10 lembrando tudo que é programa ele fica sobre a mercê de interesses de gestão tudo que é política tem um poder muito maior uma durabilidade uma sustentabilidade muito maior do que um programa cujo financiamento ele é garantido somente em sete parcelas e o ano que ele foi lançado é um ano bem tendencioso para o lançamento de políticas e repasses de recursos aos municípios não é? principalmente quando o financiamento termina próximo ao final do ano o que é que acontece próximo ao final do ano deste ano específico? fica a lembrança vamos lá artigo 4 artigo 4 os municípios a serem habilitados para fazer jus ao incentivo financeiro de que trata essa portaria serão aqueles definidos pelas informações pelas comissões intergestoras bipartite CIB lembra do que eu falei lá em cima? para serem referências regionais na oferta de atendimentos por médicos pediatras ginecologistas e obstetras aqui a gente está vendo uma valorização da mão de obra médica e não se fala nada até agora sobre a importância do atendimento da enfermagem na atenção primária a criança a mulheres em período pré-concepcional gestacional e puerperal em intervalo intergestacional em condições clínicas epidemiológicas prioritárias no sistema de informação e saúde prioritárias no sistema de informação e saúde para atenção básica e aqui já fez uma bagunça vamos traduzir isso cabe a CIB oficializar as referências de cada região de saúde que são as CIRS em cada região de saúde existe a comissão intergestora regional que é uma instância menor que é onde os municípios mais próximos se reúnem definem fazem seus acordos e esses acordos e negociações sobem para um nível maior que é a CIB onde tem representantes de todas as regiões de saúde de todos os estados no caso essa decisão é por estado uma coisa que é importante a gente pensar e tomar cuidado quando ao final do processo ele informa as condições clínicas epidemiológicas prioritárias no sistema de informação SISAB é porque o pré-natal realizado pelas equipes de atenção primária e profissionais da atenção primária vem do SISAB então obviamente a fonte de informação para análise do que acontece nos municípios é o SISAB então um parágrafo desse fica complicado de entendimento o artigo 4 inciso primeiro do artigo 4 o processo de definição dos municípios pela SISAB deve observar as seguintes condições é por isso que em muitos estados a SISAB está muito movimentada essa semana e vai continuar movimentada esse mês de maio por causa do lançamento dessa portaria já que se trata de repasse de recurso ou seja recurso novo ok então o que é que a SISAB deve observar a definição dos municípios deverá ter como referência o processo de planejamento regional integrado a PRI ou PRI que nada mais é um processo com linguagem atualizada daquele planejamento e pactuação interna ou seja de característico de cada região de saúde a ser e ser aprovada pelas respectivas comissões intergestoras regionais e SISAB publicada em resolução encaminhada por meio de ofício ao Ministério da Saúde então não é somente uma decisão da SISAB ela tem que vir de pactuações específicas em cada região de saúde e depois subir para a SISAB e após fechar a resolução é oficializado e encaminhado ao Ministério da Saúde esse é o fluxo as resoluções SISAB poderão indicar mais de um município como referência de região de saúde em respeito às particularidades locais existem municípios existem regiões de saúde que possuem municípios muito distantes das sedes das regiões de saúde existem também regiões de saúde mais desenvolvidas com ofertas de serviço materno infantil que não estão localizadas somente na sede da região de saúde e essa essa rede de serviços ela tem que ser muito bem analisada para verificar se podem ter mais de uma referência por região de saúde e pode estar aqui reconhecido não é adequado centralizar tudo somente em um local considerando a distância e a dificuldade de acesso dos municípios mais distantes a sede ok terceiro nas situações em que a CIB indicar mais de um município a região deverá indicar na resolução o valor por município observando o montante pré-definido para a região de saúde conforme o anexo dessa portaria ok inciso segundo ao contar da data da publicação dessa portaria as CIB terão 40 dias olha aqui o prazo as CIB terão 40 dias a partir dessa publicação da portaria que foi dia 5 de maio então a gente está finalizando a gente vai fechar o mês de maio e vai entrar do mês de junho para a definição disso mas isso é um prazo limite vamos lá para o envio das resoluções da CIB ao Ministério da Saúde com a definição de municípios considerados referências regionais para serem habilitados ao recebimento do incentivo financeiro por isso senhoras e senhores que o mês de maio vai ter tanta correria para a reunião de CIB e de CIB haja vista que os municípios que possuem esses médicos e serviços especializados na rede materno infantil vão querer receber recurso mas para isso vão precisar estar na PRI passar por resolução de CIB e essa resolução de CIB e para a resolução de CIB tudo dentro desse prazo de 40 dias e ainda chegar no Ministério da Saúde tá bom? não é chegar pelo menos enviar a lista de municípios habilitados para o recebimento do incentivo financeiro e seus respectivos valores com base nas informações oficializadas pela CIB será publicada em ato específico do secretário de atenção primária saúde ou seja a partir do anexo dessa portaria os municípios saberão dos recursos que estão planejados para que sejam repassados mas esses recursos eles não precisam seguir esse mesmo cominho dependendo da resolução tá? ou seja esse recurso pode ser repassado para outro local que tenha referência né? ou seja o serviço agora vai ser a guerra de negociar com a CIB e CIB para dizer olha eu possuo serviço eu posso atender a minha clientela e a clientela de outros municípios por isso eu sou merecedor de receber esse recurso artigo 5º caberá aos municípios e distrito federal olha só habilitados promover o aumento da oferta de atendimentos por médicos pediatras e médicos ginecologistas e obstetras no âmbito da atenção primária a crianças e mulheres em período preconcepcional gestacional puerperal e intervalo intergestacional em condições clínicas e epidemiológicas prioritárias no CISAB vejam que os municípios que já possuem esse serviço deverão garantir e ampliar a oferta a gente está vendo o argumento de fortalecer a atenção primária por inserção de especialistas somente médicos e com financiamento do Ministério da Saúde não se fala nada de fortalecer atenção primária para os serviços já existentes na atenção primária na qual existe uma necessidade de fortalecimento de equipe não só de acesso porque a gente tem que considerar que a oferta para a saúde da criança a oferta de pré-natal já é realizada na atenção primária e isso não está sendo considerado não está sendo considerado o número de equipes de atenção primária não está sendo considerado o número de médicos e enfermeiros que compõem essas equipes somente os serviços de especialidade então já existe uma distorção e uma desvalorização da visão da importância da atenção primária sobre as áreas saúde materno-infantil saúde da criança e pré-natal então essa proposta aqui em nada fortalece a atenção primária fortalece o repasse de recurso aos municípios em ano eleitoral analisando a oferta de serviços de especialidade e não considerando que os municípios que mais possuem necessidade de atenção primária não é que eles tenham que receber acesso em municípios distantes não é isso eles precisam fortalecer acesso aonde tem atenção primária ou seja nas unidades de saúde então os argumentos apresentados aqui são completamente frágeis e não verossímeis não verdadeiros vamos continuar a gente está falando de um estudo de portaria e legislação artigo 6 para fim de monitoramento e avaliação do programa Cuida Mais Brasil são observados o indicador de recurso que é o quantitativo de profissionais médicos ginecologistas e obstetras registrados no CNES o indicador de processo produção de atendimentos relacionados à saúde materno-infantil considerando o quantitativo de crianças e mulheres em período aquela mesma história pré-concepcional gestacional porperal em intervalo intergestacional registrados por profissionais médicos pediatras e ginecologistas e obstetas na aplicação do ESUS APS ou seja em nada foi considerado a produção da enfermagem para a elaboração dessa linha de financiamento em nada e aqui eles afirmaram que as informações elas podem ter coletadas de CDS PEC e TRIFT ou seja qualquer outro programa utilizado como prontuário eletrônico privado para analisar esse indicador de processo indicadores de resultado desempenho dos indicadores de saúde materno-infantil do programa Previne Brasil a partir da inserção dos profissionais indicadores do pacto de mortalidade materno-infantil que é a realização de mortalidade materna e a realização da mortalidade neonatal artigo 7 o monitoramento do que trata o artigo 6 não dispensa o ente beneficiário de comprovação de aplicação de recursos financeiros recebidos por meio de relatório não de gestão que é o processo obrigatório de transparência de aplicação desse recurso de manuseio desse recurso não tem nenhuma novidade artigo 8 a transferência do incentivo financeiro do programa Cuida Mais Brasil será suspensa na ocorrência das hipóteses ausência de envio por três competências consecutivas de informação de atendimentos médicos pediatras ou médicos ginecologistas e obstetras de crianças e mulheres em período pré-concepcional gestacional e porperal intervalo gestacional em condições clínicas e epidemiológicas prioritárias no SISAB essa redação ela precisa ser melhorada ela gera muita dúvida porque ele fala de serviços de especialistas atuando na atenção primária ou prioritárias no SISAB a pergunta é até o momento onde vai ser feito o registro desses atendimentos já que esses médicos eles não constam na atenção primária e o lugar deles é na linha de especialidade para fins de monitoramento de que trata o inciso segundo do caput do artigo 6 nos casos de constatação por meio de monitoramento dos órgãos de controle internos e externos de ocorrência de fraude ou de informação regular na alimentação dos dados SINES SISAB e outros sistemas de informação definidos pelo Ministério da Saúde como a gente já sabe que vai ter publicações posteriores a gente já tem uma dica aqui que outros sistemas podem ser envolvidos que outros sistemas já que esses profissionais são da especialidade geralmente o SIA por meio do BPA mas isso não está escrito somente temos uma dica que podem ser outros sistemas os recursos financeiros de que trata essa portaria deverão onerar funcional programática aqui da onde vem o serviço do piso de atenção primária saúde por lei orçamentária PO incentivo para ações estratégicas no valor orçamentário que já foi falado anteriormente é uma coisa muito curiosa o financiamento com recursos da atenção primária a nível de ministerial para profissionais que não compõem atenção primária será que isso seria utilização inadequada de recursos já que a atenção primária em momento nenhum da PNAB cita atuação de especialista da onde vem essa linha de legislação que embasa utilização de recursos da atenção primária saúde em nível federal para repasse os municípios desde que esses atendimentos sejam realizados por especialistas que não são da atenção primária vamos lá parágrafo único as transferências de recurso financeiro do programa Cuida Mais Brasil serão realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde aos entes habilitados no artigo 4 artigo 10 após a transferência da última parcela de incentivo financeiro do que trata o inciso 2 do artigo 3 a Secretaria de Atenção Primária Saúde realizará avaliação de resultados obtidos com o objetivo de subsidiar a decisão sobre eventuais aperfeiçoamentos do programa para exercícios seguintes consoante previsto no artigo 5 então vejam claro que é aberta a necessidade de mais publicações né bom aqui a gente vai ver os quadros que estão previstos para o repasse aos municípios por exemplo aqui a gente vai ter a UEF o código da região de saúde o nome do município que pertence ao código da sua região de saúde e o valor total né esse valor total ele vai ser dividido em 7 parcelas ok que vão navegar naquele valor que vai de 100 a 400 mil por cada município contemplado por exemplo aqui vamos voltar para ver as variações só lembrar dessas variações que vai de 108.684.32 ao valor máximo de 489.314.42 e aí aqui embaixo vai ter as possibilidades de financiamento já calculadas né nesses intervalos na quais os municípios vão analisar aqui uma coisa importante que a gente observe o seguinte aqui não tem um nome do município aqui tem o nome da região de saúde dessa forma como não tem o nome do município cabe a CIR analisar o valor verificar as referências em cada região de saúde oficializar essa negociação no PRI essa negociação fecha resolução CIR e depois vai para resolução CIB e depois vai ser enviado ao Ministério da Saúde bom essas são as minhas considerações diante daquilo que está publicado pelo Ministério da Saúde vamos aguardar novas publicações já sabendo que os jogos já começaram tá bom então eu espero ter ajudado nessa procura e nessa compreensão das peças publicadas pelo Ministério da Saúde e que tanto interessa aos municípios gostou? por favor dê o seu joinha dê o seu like deixa um comentário compartilha se inscreve aqui no canal a gente faz de tudo para melhorar a saúde coletiva no seu município